Aqui vai sair o empate do placar. Tem companheiro perto, a cobrança ficou curta. E é gol! Caiu Ribeiro, jogo duríssimo, mas agora o time tá na frente. E tem futebol pra manter a vantagem e seguir adiante na Copa Continental. Tem que saber aguentar a pressão. O final do primeiro tempo não poderia ser melhor pra eles, Caio. Ah, não poderia mesmo. Um tipo de gol que desanima muito.